Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde eu trago as últimas novidades sobre o mundo das criptomoedas, em especial hoje vamos falar sobre os NFT, vou apresentar aqui a minha coleção de NFT mascote do Bitcoin, que são verdadeiras obras de artes digitais e cada vez mais valorizadas no mercado. Além disso, estou trazendo uma promoção imperdível aqui nesse vídeo. Na compra de 30 moedas Polygon em NFT, você vai ganhar um contrato da SmartVision e ainda pode chegar a ganhar uma porcentagem sobre o valor dessas 30 Matic, dessas 30 Polygon, podendo chegar até 30% ao mês. E não é só isso, você ainda pode vender o NFT na plataforma da Harip, o site mais popular de venda de NFT dentro da internet, onde todos os NFTs são verificados e por isso que trazem uma valorização a mais nos investimentos. Então se você quer ficar por dentro do mundo das criptomoedas, aproveita essa oportunidade, continue assistindo aí este vídeo, confira os detalhes da minha coleção do mascote Bitcoin e da promoção incrível que estou oferecendo. A plataforma da Harip é uma das mais populares, como eu havia falado para vocês, e essa aqui é o meu site dentro da Harip, onde eu vendo os NFT da SmartVision, mascote Bitcoin, SmartVision Global. Esse NFT é um NFT verificável, tá? Quando tem esse sinalzinho amarelinho aqui é porque é um NFT verificável. Todos os NFTs aqui você pode comprar em Polygon, tá? Para você ter uma ideia, esse NFT aqui custa 2 Polygon, tá? Muito baratinho, fiz uma promoção aqui, 2 Polygon, você tem que comprar para você participar da promoção. Você tem que comprar 30 Polymatic em NFT, tá? Então se você comprar 30 Polygon, perdão, Polygon em NFT, qualquer um desses NFT, mas que dê o valor de 30, 30 Matic, você vai ganhar um contrato dentro da SmartVision. E aqui você vai ter a oportunidade de usufruir dos produtos e serviços, e além de você usufruir dos produtos e serviços, você ganha aí uma rentabilidade a cada segundos, tá? Pago em segundos em segundos, uma fração da Polygon. E aí eu posso fazer o saque diretamente para a minha carteira. Para quem ainda não conhece a SmartVision, tem vídeos aí no nosso canal retratando bem sobre esse projeto da SmartVision. Então é um contrato inteligente dentro do blockchain da Polygon, onde impossibilita aí o criador ou qualquer hacker entrar dentro do contrato e roubar aí as Matix que estão dividindo lucratividade com os participantes. Então é uma plataforma totalmente descentralizada, com o mesmo conceito do blockchain, porém, porém, ela foi criada na Polymatic, dentro da Polygon, na rede da Matix. Então, se você comprar 30 Polymatic e você comprar em NFT dentro da Harib, esse aqui é o site também, meu marketplace, tá? Aí aqui você pode dar mais uma olhadinha aqui nos NFT. Você precisa estar conectado com a carteira da Polygon, tá? Se você não estiver ali conectada a carteira da Polygon, você não vai conseguir. Tá certo? Então vai ter um link aí abaixo. Vamos ver aqui. Vai estar um link aqui abaixo. Quer ver? Aqui, ó. Vai estar aqui esse link aí abaixo, ó. Do link R.E. Aí dentro desse link aí você vai ter todos os links, ó. Então aqui você vai ganhar um e-book gratuito sobre a história do Bitcoin e sua influência no surgimento dos NFT em PDF. SmartVision, o link do contrato, a coleção do mascote, o nosso Twitter, o Instagram, o grupo no WhatsApp, que é um grupo individual, um grupo para nós tirarmos dúvidas aqui a respeito do SmartVision. E o site para baixar várias imagens aí de criptomoedas, tá? Para você, imagens exclusivas e imagens públicas, tá? Você pode ir lá, baixar a imagem e fazer o que você quiser. Então esse link vai estar aí abaixo. Você pode abaixar aí o e-book, link do contrato da SmartVision e os Twitter ali e as redes sociais. Então se eu queria falar para vocês, na compra de 30 Matic em NFT do mascote da SmartVision NFT, você ganha então um contrato aqui dentro da SmartVision e pode lucrar até 30% ao mês desse valor. Tá bom? Então muitíssimo obrigado. Permaneça aí nos nossos grupos. Tirem as suas dúvidas, deixem um comentário aí abaixo deste vídeo e eu estarei aí disponível para ajudar a qualquer um de vocês. Um abraço, fica com Deus.